Ora bem pessoal, estamos aqui onde terminámos no outro jogo e vamos tentar ver agora o que é que temos que fazer. Ora bem, eu tive a verificar e há coisas que podemos mudar. Por exemplo, aqui podemos mudar a roupa dele e pôr um poncho. Vamos pôr o poncho só para ver como é que é. Podes mudar a nave, a cor da nave. Para a cor que tu quiseres. Que é altamente. Vamos pôr aqui, sei lá, amarelo. E agora vamos basculhar aqui a ver o que é que há para a gente pesquisar. Estes gays parecem uns gremlins. Ui! O que é isto? Meditar. Vamos lá. Os pontos de salvamento podem ser encontrados durante a jornada de Kahl. Não esqueça de interagir com elas para salvar o seu progresso. É nos pontos de salvamento do Kahl que pode descansar e gastar pontos de habilidade para adquirir novas habilidades. Vamos carregando lá. Árbora de habilidades. Gaste a sua pontabilidade para aprender o corte superior. Ok. Ah, nice. Depois vamos ter mais. É no Y. Desbloqueia um ataque poderoso e mortal por inimigos mais fracos. Ok. E depois podemos gastar os pontos aqui todos. Nice. Very nice. E depois tem descansar e sair. Ok. Vamos sair. Nice. Eu não conheço, mas eu sei. BD1. Eu sou Kahl. E nas imagens do jogo aparece com ela atrás. Pensei que eu estou a dizer que conheço. Não, não você. Estou procurando por um Jedi, acho que. Espere, você conhece o Jedi? O que você sabe? Espere! Ok. Então é por causa disso que ele a partir de agora... Vai ficar connosco. Vão lá. Atrás de BD1. Se vir aqui as trepadeiras. Ok. Tenho que ir para ali. Ah, isto é tipo um mapa. Ok. Seja atual, sempre pode ser visto no... Holomap do BD1. Portanto, se eu for ao mapa... O BD1 está ocupado. Tem que ir por aqui. Ok. Vamos atrás dele. É mesmo engraçado o BD1, meu. Nice. Olha mais um xaroto. Oh BD1, tu és tu. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Está o... Olha o outro. Oh moço, estás-te a meter aqui com o Zé Sabre? Tu és tolo. O que é que temos aqui? Nada especial. Onde é que está o BD1? Ai, está ali. Estão BD1? Tu és tolo. Estou muito bravo. Estás ok? Espera. Eu posso te ajudar com isso. Por favor, me deixe... Ah, todinho. Tu és tipo o Luke. Consegues construir gajos. Bem, o escomplique está perdido, mas... Isso deveria ajudar-te a se mover por agora. Ok, tenta isso. É engraçado que eles percebem sempre o que eles esquecem de dizer. Sou eu que não. Mas o resto... Personalizar-se Sabre de Luz. Ui. Vamos lá. Vamos fazer um personalization. Cor. Portanto, tem azul, verde e laranja. Conteúdo premium. Vamos experimentar o conteúdo premium, como é óbvio. Emissor. Ah. Este. Interruptor. É este o jogo, totalmente. Vou... Vou expor este. É para condizer. Vou expor este só para ser diferente. Material. Quero este. Nice. Haha. Olha que top. Te podes personalizar o teu lightsaber. Isto altamente. O que é isto? Ora bem. Tem que ir por ali, será? Oh boy. É, perdi toda a vida. Oh boy. Estou tudo bem. Calma, bebê. Deu um calma. Bequeninho. Tem calma. Curse. Ok? Estim, mas é uma pessoa. Estão cheiosos? Estão cheiosos. Estão cheiosos. É mesmo engraçado o B da Umeo Por acaso Não caias lá em baixo Então para ali para baixo não me dá Por isso Olha aqui um xeroco Olha aqui outro chest Onde você vai? Então o que estava lá? Novo material de poncho obtido Não é aqui Aí está o ponchito Ponchito Pequenito Ali ainda não preciso ir O que é isto? Sentir eco Ah Esta ferramenta foi usada por alguém Certo para chegar na caixa Oh! O que? O que? O que? O que? Estou com a língua de fora? Olha esta aqui Olha outros Vai Minhoca gigante Olha, 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 vem a correr Parece tolo Bora O que é isto? O que é isto? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que? É difícil, mestre Sim, o caminho é difícil Pode parecer impossível Eu, quando era puto Eu, quando era puto, meu Estou-me um mestre Quando eu era paduando Agora Faça o que você tem para me chegar Tente Tente de novo Tente de novo Confira-se em si Sim, mestre De novo Focante-se Vai Só um bocadinho Desatento Bom, Padawan Agora, acorde a minha posição Eu consegui Corrida de parede Essa força é meu alívio. Só lembrando de todos os trechos. Então agora já podemos fazer outras cenas? Agora sim! Agora sim! Chegámos aqui à cena! Vamos correr ali! Ele é mesmo engraçado! Ele é mesmo engraçado! Não estamos terminados ainda. Ok, ok. Provavelmente ele ganharia. Provavelmente. Está a tremer, meu. A tremer de tótil. Vamos lá! Não recebeu nada, meu. Excelente! O que é isto? O que é isto? Está tudo bem, Petey? Bem feito! Quem é isto? Você afastou o teste que deixei atrás. E ganhou acesso ao baixa e a esta gravidade. Um de muitas logas encriptadas em troca. Eu sou o Master Inor Kodô. Talvez eu não sei o seu nome, mas eu sei o seu propósito. O sucesso do Ordem Jedi está em suas mãos. Este... lugar, este... é um templo sagrado. construído por uma civilização vazia chamada como Zepho. Meditando aqui, eu recebi uma premonição através da força. Uma visão de dor. de um templo. Foi exatamente o que aconteceu. Um holocron Jedi. Contenando uma lista de nomes e locais de jovens sensíveis de jovens toda a galáxia. Em frente, você vai encontrar o intercâmbio da caixa, mas também outro teste. Eu só posso confiar este holocron a alguém que seguiu o meu caminho e entende. Encontre as tombas escondidas das três sagas. E aprenda a perceber os misterios da força, como o Zepho antes fez. Neste droide, você vai encontrar tudo que você precisa para se acertar nesta jornada. Vá para o Zepho Homeworld. Lá, você vai encontrar a paz no olho da tempestade. Lá, você vai morrer da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força seja com você. Ok. Agora temos que encontrar os tombos. É isso? Eu pensei que você era alguém que eu deveria encontrar. Bip, bip. Você sabe, eu já estive por um tempo por um tempo agora. Sem nenhum propósito, apenas esconder. Não tem jeito de viver. Não é para um Jedi. Ou um droide. É mesmo engraçado boneco. Talvez o Zepho estava certo. Talvez nós estamos escondidos. Ei. Você quer conhecer alguns... amigos de mim? O que é isto? O que é isto? Oh. Meu amigo. Parece que o Zepho tinha algum interesse... em Dathomir. Dathomir. É estranho. Para uma cultura tão tranquila ter algum tipo de fascinação com um lugar tão... escuro. Ok. Descobrindo Dathomir. Ei. Bd1. Será que tenho mais algum ponto? Para usar? Deixa eu ver. Ok. Tenho mais um ponto. Arbos de habilidades. Vamos a escolher aqui. Cal avança e ataca o alvo. Pule enquanto avança para girar sobre o alvo em vez disso. Isto aqui. Vida máxima do Cal é aumentada. Manter a lentidão que permite não sei o quê. Vamos fazer isto aqui. Ah, isto é fixe. Nice. Bora lá. Chegamos, caraca. Malento. Melento. OK. Não me enganou, fabrica! Não, realmente. Espero que você encontre algo melhor lá fora do que este droido. Oh, calma-se, Breeze. Ele fez. Diga-nos, Cal. O papel foi uma civilização de uma nova civilização chamada Zepho. Um Jedi chamado Eno Cordova escondiu algo dentro dele. O que ele escondiu dentro? Um holocron dos arxivos. Contém uma lista de 4 crianças. A próxima geração de Jedi. Eu conheço! Ah, Cordova, você velho. Você conhece ele? Sim, há muito tempo atrás. Eu estava como aprentice. Cordova era um aluno. Aquele pequeno droido e eu são provavelmente os únicos que sabem sobre Pagano. Espera, espera um minuto, espera um minuto. Um holo... o quê? Um holocron. É a primeira informação, mas só acessível para Jedi. Espere, acho que tenho um aqui. Tem-se? Use a força. Este é o Master Obi-Wan Kenobi. Eu recuerdo o relatório que ambos são a Ordem Jedi e a República. É o Obi-Wan, meu. E parece que é mesmo o Ian McGregor. Rebuilder o Ordem Jedi e derrotar o Empire. Ok, sem problema. Vamos lá! Apenas que o holocron está escondido dentro da caixa. E para conseguir isso, temos que seguir o caminho de Cordova. Você mencionou algo sobre o planeta Dathomir e o mundo de Zepho. Ok, onde estamos indo? Estou apenas perguntando porque eu pensei que talvez fazer alguma comida. Olha. Antes de fazer algo, preciso saber algo. Como é que você não é mais um Jedi? Sim. Como é que você não é mais um Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. Então, eu me cortei da força. Mas você ainda quer construir o Ordem? Eu acredito que construir o Ordem é a melhor chance que temos contra o Empire. O que você acredita? Eu acredito que eu não posso esconder do Empire, então eu não tenho realmente uma escolha. Cal, por tanto que você esteja vivo, você sempre terá uma escolha. Você está conosco? Ele se calhar no final do jogo morre. Será? Era fixe que não. Estamos indo. Dathomir e Zepho. É a sua escolha. Vamos lá ver para onde é que vamos. Ah, Zepho, meu lugar favorável. Hoje nosso grande militar é dedicado a reforçar leis do Empire. Ajudando a ninguém que deseja destruir a nossa harmonia galáctica. Você ouviu isso, Carvage? Desliga-me. Desliga-me-se. Você acha que alguém compre esse pedaço? Muito muito no mundo real. Não há sempre quem acredita nessas merdas. Oh, vamos lá. Alguns deles são mais ricos do que antes. Não como o mundo exporável. Não como a Terra. Enquanto o Emperor mantém as pessoas felizes, ele nunca vai parar. É por isso que precisamos dos Jedi. Não há nada. Não há nada. Jesus. Olhe o que há um estômago voando lá. Talvez não seja o melhor momento para chegar. Ah, algo estranho. Esses vingos estão interferindo com as nossas calmas. Ei, Cordova mencionou algo sobre a paz no ombro do estômago? Eu só posso fazer um estômago no meio dela. Então, temos que chegar lá. Copie isso. Um par de bombas não vai te matar, filho. Apenas o 1 se pega. Você pode dizer com o BD1 que o BD1 tem uma opinião de si mesmo? Eu tenho certeza que tudo está sob controle. Se está sob controle, é só um pouco complicado. O Star Wars nas naves nunca foram muito aerodinâmicas. Braste um pneu. Perfeito landing. Perfeito landing. Parecia agora o Ace Ventura a estacionar o carro. Precisa-me um minuto para lhe voltar. Eu vou procurar os signos de Cordova. Para quem está aqui. Fui bem. Eu vou estar bem no ombro do lado's. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Estou fico na Cordova da mesma hora. Acreditando que seus ensinamentos fossem importantes Eu também estava intrigado pelos mistérios da nossa galáxia Você melhor vai se mover, há muito a aprender aqui Boa sorte Oh yeah Graficamente os mapas estão altamente Oh Oh moço, eles estão ali só um Stormtrooper Mas porque é que está aqui um Stormtrooper Oh yeah baby Vamos por aqui Cal, você me ouve? O Empire, eles encontraram o Zeppo Se eles seguissem os Mantis Nós já estivéssemos Eles estavam procurando os Tombs? Esperamos que não É bem provável Ah era a porta que estava fechada Oh Oh Bora Ok, Jedi o que? Morres com os outros, moço Não dá aqui outros Bora, anda BD1 Venha aqui BD1 O visto? Ah Oh oh Adoro quando ele falta esses xianos Tau Bora Pau, pau Quem é que falta? Pau, pau Tau Onde é que isto vai dar? Tem mais algum ponto? Tem mais algum ponto? Se tiver um ponto é fixe Tem Qual é este? Atacar por uma breve evasão permite que o Calde desfare um chute rapidamente Pode ser Nice É o BD1 Para desviar e depois até cá logo Ok Nice, very nice Ah Caí lá em baixo, não caí Ai não Ui que sorte que eu tive Chaval Pensava que tinha caído lá em baixo As músicas são altamente As músicas são altamente Bora lá aqui Fazer um interaction Alto Há luz Fez-se luz Where am I? Onde é que eu estou? LOL Me achou Me achou Me achou o Stormtrooper Ou Os que eles aparecem assim do nada, hein? Uii Ui Aha Quem é isto? Ui Ui! Ah! Mandou-me um cois! Vá lá, moço! Mandou-me um cois! Espara! Me dei um! Opa, siga! Ok, para iers! Ah! Boo! Calma! Opa! Uuu! Ah! Jesus! Ei pá, este choco está altamente, meu. Está brutal! Ui! Eu ouvi. Eles planejam trazer artefatos de Zeffo para Coruscant. O que significa? Que o Emperor está interessado em Zeffo? Talvez. Sim! Olhe para isto. É para isto. É para isto. O que é isto? Isso é bem. É para isto. É para isto. O que é isso?